Pode fazer as taxas mais longas subirem, sim. Será que 8%? Hoje parece muito improvável, mas não me surpreenderia. A gente precisa, muitas vezes, se autocensurar com receio de represárias, com receio de como a nossa opinião vai ser recebida e como pode haver alguma reação contra ela. E que por conta desse ataque de Israel, Irã vai retaliar e possivelmente em território israelense. Vai que isso acontece. Faz todo sentido acumular ouro. Começando mais um URCH, responde as perguntas que vocês me enviaram aqui na área de membros do canal e também no nosso Instagram na quinta-feira, dia 11 de abril. Então vamos logo às perguntas, porque temos várias. A primeira aqui do Carlos. Fernando, na prática, o que acontecerá caso o déficit fiscal americano continue subindo absurdamente? E quais as soluções para interromper essa ascensão desenfreada? Boa. Na prática, o que vai acontecer é uma escalada das taxas de juros, porque o déficit crescente vai acabar impondo uma emissão maior de títulos do Tesouro americano para rolar esse déficit, para financiar esse déficit, o que vai jogar o valor desses títulos para baixo, portanto vai subir o rendimento desses títulos. Essa seria a trajetória caso isso continue. Agora, o que pode acontecer? Em algum momento, esse sinal de mercado... O mercado não está mais querendo financiar o Tesouro americano, a taxa de 5% de 10 anos, com esses déficits a perder de vista. Então, em algum momento, essa escalada dos juros pode forçar o governo americano a finalmente apertar o cinto, praticar alguma reforma nas suas promessas, realmente um programa de ajuste fiscal à austeridade. Isso pode acontecer. Hoje parece tão improvável, quase, não, isso jamais será feito pelo governo americano. Em algum momento, isso pode acontecer. E é o meu cenário básico que em algum momento isso aconteça. Claro que não vai ser um ajuste tão severo a ponto de colocar o déficit americano em nível zero e retroceder completamente todo esse crescimento de dívida que saiu de menos de 100% dívida pívida para mais de 120%. Não vai ser da noite para o dia, mas o ajuste poderá ser feito. Isso pode ser o suficiente para os mercados, mas vai ser uma mistura de reajuste fiscal, reformas e também algo que será pago via inflação, como acaba acontecendo ao longo da história. Mas eu não acredito, como é a tese de alguns economistas, até mesmo da escola austríaca, como o seu Peter Schiff, de que teremos uma hiperinflação do dólar para pagar essa dívida. Eu não acho que isso vai acontecer. O Fed não faria isso porque destruiria o seu único produto de fato, que é o dólar americano. Destruiria ou minaria a confiança na moeda americana. E o Federal Reserve não está disposto a fazer isso. Pelo menos não hoje, com tudo que eu já li a respeito e entendo que é o funcionamento do Fed, não vejo ele quebrando a moeda americana. Deixe o tesouro quebrar antes, mas não a moeda americana. Aqui do Carlos. Relacionada. Em uma crise forte, o Fed deve baixar os juros? O que acontece com os juros futuros? Sobem pelo medo ou caem devido ao corte? Vamos imaginar o caso, ou as crises recentes, em que sim o Fed reduziu os juros e acabou reduzindo ou acabou exercendo uma pressão no restante da curva de juros que também caiu. Agora, depende da natureza da crise. Se for apenas uma crise dos mercados, uma correção, apenas uma recessão, talvez não tenha tanta influência nos juros mais longos ou eles também caiam à medida que caia a taxa curta. Mas se for uma crise de natureza fiscal, como a que eu acabei de explicar, talvez os juros mais longos, os juros futuros, possam até subir. Se estiver envolvido o tesouro americano e houver alguma desconfiança com relação à capacidade de repagamento da dívida americana. Então, depende da natureza da crise. A verdade é que, quando há uma crise forte, o dólar, sim, ele acaba se apreciando, pelo menos no curtíssimo prazo. Mas os juros futuros, aí depende de outros fatores, não apenas a taxa básica americana. Aqui do ASS. Sei que você já respondeu essa pergunta num outro Ush Responde, mas não consegui encontrar o vídeo. Quais newsletters relatórios você assina? Ultimamente, eu não estou assinando nenhum, honestamente. Eu, durante muito tempo, assinei o Grant's Interest Rate Observer, que eu acho fantástico, mas é uma assinatura cara. Se eu não estou enganado, são mais de 2 ou 3 mil dólares por ano. E são edições quinzenais. Cara, o preço é elevado, o conteúdo é enorme, mas com relação ao que é entregue de conteúdo, pra mim vale. Só que no momento, no momento não, já tem alguns anos que eu deixei de assinar, mas é uma das mais, eu diria que é uma das newsletters mais valiosas do mercado, é a do seu Jim Grant. Grant's Interest Rate Observer. Então, o Observatório das Taxas de Juros do Grant. Eu, inclusive, entrevistei ele duas vezes no canal, ou foi uma? Uma, com certeza, acho que foi duas vezes. Graças ao Marcelo Lopes, que fez a introdução. Sempre agradeço ao Marcelo por isso. Grande Jim Grant. Do mesmo aqui também. Quais indicadores você acompanha diariamente? E quais outros você acompanha de forma regular? Em que plataformas? No Trading View, os principais de mercado, então, taxas de juros, indicadores técnicos, aqueles mais de complacência, aquele indicador de medo e ganância, o Fear and Greed Index, que é um indicador composto de outros indicadores, pra medir como é que tá o sentimento, o humor dos investidores no mercado acionário. Esses são diariamente, taxas de juros no mercado interbancário, também diariamente. Aqueles que a gente acompanha de forma regular, mas não diariamente, são indicadores econômicos, que saem com periodicidade mensal, a sua maioria. Alguns são periodicidade trimestral, como o do PIB, mas o PIB já é olhar pro retrovisor, é um indicador coincidente, mas não antecedente. Indicadores compostos antecedentes, também costumo acompanhar, normalmente o da Conference Board, que tem tanto do Brasil, quanto pros Estados Unidos. o Lei Leading Economic Index, indicador econômico antecedente. Bem interessante. Então, esses são alguns. E esses você acompanha nos sites dos bancos centrais, nos sites das empresas que divulgam esses, por exemplo, o Lei é a Conference Board. Então, coloque no Google aí, The Conference Board Leading Economic Index, e você vai encontrar. No site da FGV, também temos vários, que saem com periodicidade mensal, índices de confiança. No Trading Economics, também é excelente. Pra quem gosta de indicador econômico, o site tradingeconomics.com barra calendar, calendário, você acompanha o calendário de divulgação dos indicadores econômicos, e tem todos os dias, tem uma série de indicadores sendo divulgada. E é bem interessante, porque você pode selecionar quais países você quer acompanhar, quais os indicadores, aqueles mais importantes, os mais importantes e os secundários, os menos importantes também, então você seleciona isso. E todos aqueles que são gratuitos, estão lá neste site. Então, o Trading Economics, para indicadores econômicos e gratuitos, é dos melhores. Aqui do André, você já ouviu falar do David Rogers Web e do livro The Great Taking? Já ouvi falar, eu baixei o livro até, o Great Taking significa a grande tomada. Até, eu não li o livro inteiro, eu li um resumo executivo, então eu não posso dar uma opinião tão definitiva sobre o conteúdo, mas pelo que eu entendi, é uma tese sobre como, numa eventual crise financeira, os bancos ou os grandes credores vão tomar os ativos dos devedores, os colaterais, as garantias, tudo aquilo que foi entregue como garantia numa operação de crédito, de empréstimo, essas instituições, quando acontecer uma crise, elas vão retomar os ativos. E isso que ele chama de Great Taking, a grande tomada dos colaterais, que são os ativos das pessoas que se endividaram. Pessoas, famílias e empresas. Em tese, é isso. Agora, parece haver algo de conspiratório, que há um grande esquema para que isso aconteça, que isso provoque uma crise e dessa maneira se confisca os ativos das pessoas. Eu não acho que isso é tão simples e acho que é um argumento um pouquinho exagerado pelo breve resumo que eu li sobre. Mas daqui a pouco vale ler. Se tem mais algum argumento interessante dentro do livro, por favor, comente aqui embaixo também. Aqui do Diego. O FED ainda tem algum motivo, além das eleições, para cortar a taxa de juros neste ano? Com base no cenário atual, é possível que a economia americana possa estar caminhando para uma estagflação ou é exagero pensar nisso? Pois então, o conteúdo que eu publiquei, que eu vou publicar amanhã de manhã, mas como vocês estão assistindo este vídeo no domingo, então que eu publiquei ontem, sábado, eu estou gravando aqui na sexta-feira, é justamente sobre a situação econômica americana e como nós estamos num momento em que um fator que quase ninguém prestava atenção e agora está jogando um papel importante na economia americana é a imigração, porque afeta o mercado laboral e o influxo de mão de obra está ajudando nessa resiliência da economia americana. Então hoje, por que o FED cortaria a taxa de juros? Neste momento, não tem muito sentido cortar a taxa de juros. A inflação ainda está elevada, a economia está forte. Por que cortar? Bom, pelo menos do lado do emprego, e esse foi o argumento no vídeo de sábado, pelo lado do emprego, o FED tem mais tranquilidade para cortar os juros, porque o mercado laboral está forte, não está sendo uma pressão inflacionária de salários, porque está havendo um aumento da oferta de mão de obra, boa parte imigrantes ilegais. Então, do lado do emprego, o FED poderia cortar juros, não teria maior problema. A questão está na inflação. A estabilidade de preços ainda não está. A meta de 2% ainda está distante. Então, não tem muito motivo. E eu não acredito que o FED se dobraria politicamente para garantir uma eleição. E honestamente, nem acredito que um corte de juros possa surtir algum efeito significativo, economicamente falando, para a eleição deste ano. Ah, o FED corta os juros agora em junho. Vai ter um impacto econômico relevante para novembro? Não vai. Então, sinceramente, acredito até que já passou da hora para usar da taxa de juros politicamente, para favorecer um ou outro candidato. No caso, seria o Biden. Não acho que vai acontecer. E a estagflação... Bom, a economia americana está crescendo ainda. Então, é um crescimento inflacionário. A inflação de preços está elevada, mas também está havendo um crescimento econômico. Estagflação é mais provável na Europa e talvez no Brasil. Mas os Estados Unidos, agora, talvez seja precipitado a falar de estagflação hoje nos Estados Unidos. Esse é um dos problemas e também dos aspectos fascinantes de analisar a economia americana, não apenas pela sua força, pelo seu dinamismo, mas porque novos fatores acabam entrando no cenário e que atrapalham a análise ou trazem um novo elemento que a gente precisa considerar. Opa, isso aqui não estava sendo muito bem avaliado. O caso da imigração. Quem é que imaginava que a crise de imigração americana levaria a um aumento da oferta de mão de obra a ponto de impactar a economia americana e até influenciar o rumo da taxa de juros pelo FED? Pois é, cá estamos. Aqui do Tio Patinhas, bitcoinheiro. Alguns países voltando para o padrão ouro e outros abraçando o padrão bitcoin. Novo ouro prata dos tempos modernos? Quem ficar preso no ouro será empobrecido com o passar das gerações, assim como aconteceu com a China tentando ficar no padrão prata enquanto o mundo comprava ouro? Não sei se pode ser interessante a comparação, mas o padrão bitcoin para mim ainda está mais distante do que uma transição entre padrão prata e padrão ouro. Até porque os dois metais já funcionavam como dinheiro em alguma medida e se confundiam entre si com relação a qual é a unidade de conta, é prata ou é ouro? O bitcoin está bem mais distante nesse processo. E hoje não temos, de fato, ninguém, nenhum país sendo padrão bitcoin. Temos pessoas, cidadãos, El Salvador, que reconheceu como moeda de curso legal, a própria Argentina também. Quem quiser pactuar os contratos na Argentina em bitcoin é livre para fazê-lo. Então o bitcoin também é uma moeda legal na Argentina nesse sentido. Mas ainda estamos num estágio embrionário do que seria uma mudança de padrão monetário. Então só faria essa ressalva. Mas é interessante. E é também, numa mudança de padrão monetário, essa transferência de riqueza, que a gente pode dizer que é uma transferência geracional, ela está acontecendo, sim. E quem tiver bitcoin na sua carteira, no seu patrimônio, estará sendo favorecido neste processo, sem dúvida alguma. Mas não é coisa de 1 ou 5 anos. É mais a longo prazo. Aqui do Gustavo. Qual a sua opinião sobre a fala do CEO do JP Morgan, o Jamie Dimon, que disse que a taxa de juros americana pode chegar a 8%? Pois é, o Jamie Dimon costuma fazer essas afirmações às vezes mais contundentes e chamativas. E essa é uma delas. 8% me parece elevado demais. Se a taxa de juros não chegou em 8%, nem com a inflação americana que chegou no pico de 9%, não é agora que vai chegar em 8% com a inflação ao redor de 3,5%, 4%. Bom, mas se tivermos um novo surto inflacionário, aí sim. Mas um surto inflacionário para levar de volta para a nova inflação americana, a gente precisaria ou de uma guerra mundial de fato deflagrada e o barril do petróleo subindo para 150, 200 dólares e com isso a gasolina também dobrando de preço, ou então novamente um choque monetário que hoje está mais distante no hall de políticas monetárias possíveis, reeditar o que foi feito na pandemia, eu acho que o Fed hesitaria bem mais. Ele sabe que exagerou na dose. Então precisaríamos eventos bem catastróficos que hoje é difícil a gente mensurar a probabilidade de ocorrência deles para vermos para vermos uma inflação mais elevada, acima de 5, 6, 7%, para levar a taxa básica a 8%. Então, hoje eu diria bem provável a taxa de juros taxa básica chegar a 8%. Agora, tesouro americano chegar nesse patamar, bom, aí já são outros 500, a gente já está em quase 5% de volta. Se a inflação se mantém nesse patamar de 13,5% e 4%, inflação, e o tesouro americano segue incorrendo em déficits, daqui a pouco, o que eu comentei na resposta lá no início, um repúdio dos investidores, uma desconfiança com relação à capacidade de repagamento do tesouro, uma perda de vontade dos investidores, perda de apetite de financiar o déficit americano a essa taxa de juros, pode fazer as taxas mais longas subirem, sim. Será que 8%? Hoje parece muito improvável, mas não me surpreenderia. Estou falando do tesouro americano, não da taxa básica. Aqui do Mike. Olá, Fernando, espero que esteja melhor. Sim, eu estou melhor, mas como vocês podem ver, até esse foi o motivo de eu não ter feito o Responde na semana passada. Já vou falar mais sobre isso, porque eu tenho um monte de uma pergunta sobre o Responde. Foi uma gripe muito forte, fiquei de cama, febre altíssima, como há muito tempo não tinha, e ainda estou recuperando a voz. Acho que dá para perceber que não está 100% ainda. Mas obrigado aqui pela preocupação. O serviço da dívida americana está próximo do trilhão? Se sim, a ideia seria pagar com crescimento ou inflação? E já passou de um trilhão a despesa com juros, então isso já aconteceu. Qual é a ideia? Pagar crescimento ou inflação? É um misto dos dois, mas em algum momento, como eu digo, com ajuste fiscal também. É uma questão de tempo. O Tesouro americano, o governo americano, vai precisar realizar reformas estruturantes, porque as promessas que foram feitas para os seus cidadãos, em termos de benefícios, recursos de saúde pública, de segurança social, são impagáveis. Então, o ajuste à reforma é questão de tempo. Não tem como pagar todas as promessas que foram feitas para os americanos. Quando será isso? Se vai ser em 2025 ou 2030? Não sei. Mas é mais cedo do que tarde. Essa é a minha aposta. Então, não adianta apenas crescimento econômico. Apenas o crescimento não dá conta disso. Seria necessário um crescimento, talvez, de dois dígitos por uma década para conseguir pagar essa dívida. Não vai acontecer. Aqui do Gabriel. Não sei se já comentou em outras lives, mas o que você acha dos bilionários vendendo ações nos Estados Unidos, Zuckerberg, Bez, etc. Acredita que uma crise estaria por perto? Estamos em uma bolha? É preciso analisar do ponto de vista do investidor. E o que eles estão fazendo é o mais natural do mundo. Imagina um Bezos ou um Zuckerberg em que a maior parte do patrimônio está em ações das suas empresas. A Amazon do Bezos, meta do Zuckerberg. Bom, o mercado está nas máximas. As ações das empresas fizeram um topo histórico. Não faz sentido realizar um pouco? O cara já está com o patrimônio todo concentrado em ação da empresa? Pô, realiza alguns bilhões e coloca no bolso, faz um caixa porque vai saber daqui para frente o que é mais provável? As ações dobrarem de valor ou de repente uma correção de 30%, 40%? Ninguém sabe, mas o risco e o retorno prospectivo olhando para frente ele é pior. Então, está menos favorável. Então, realiza. Nada mais natural. O que cada investidor deveria fazer com o seu próprio patrimônio no seu portfólio é o que esses bilionários estão fazendo. Não é que eles estejam sabendo de algo que ninguém sabe, vai ter uma crise agora, então, opa, eu já vou me proteger vendo agora porque vai ter uma crise. Eles não sabem disso, ninguém sabe, ninguém consegue fazer esse timing. Mas dada a exposição que eles já têm a esses ativos, por que não realizaram? É apenas uma recalibragem de portfólio, uma realocação. Então, para mim, não tem nada de conspiratório ou de estranho. É mais natural impossível. Eu faria o mesmo. Aqui do Jesse Oliveira. Mudou de opinião sobre o Elon Musk agora, depois de toda a exposição feita pelo X? Contém ironia, diz ele. Boa, vamos lá, essa a gente precisa responder. E foi o grande assunto da semana e continua sendo, esse assunto não acabou. Primeiro, sobre a minha opinião sobre o Elon Musk, se ela mudou. na verdade, não, porque há muito tempo eu acompanho ele, eu tenho uma opinião bem crítica sobre a postura dele em vários assuntos, mas como eu já falei aqui, eu também sei reconhecer os acertos e os méritos. E no caso da defesa da liberdade de expressão, eu entendo, na minha avaliação pessoal, na minha opinião, que ele está fazendo a coisa certa. Será que é da forma correta ou não? Bom, aí vocês podem discutir, o debate é amplo, mas o princípio ele tem defendido e tem praticado. E isso, para mim, é louvável e precisa ser reconhecido. Então, por essa ótica, ele está de parabéns nesse sentido e que bom que alguém da estatura dele com as ferramentas que ele tem, com a rede que ele tem, que ele comprou, diz ele que o Twitter não foi um investimento, foi o custo de preservar a liberdade de expressão. E eu acho que é muito importante e que bom que ele está nesse papel e está levando isso adiante. Não está apenas apenas palavras ao vento e sim ele, de fato, está defendendo a liberdade de expressão. Agora, é realmente notável a gente ver nessa semana toda na imprensa e realmente agora quem é mais à esquerda, à extrema esquerda, à centro esquerda ou simplesmente contra a direita, contra conservadores, contra liberais, libertários, enfim. É impressionante que a gente vê esse pessoal defendendo a censura, a gente vê esse pessoal defendendo o que eles dizem que não, a gente não quer defender, não é liberdade de ódio, não é liberdade de praticar racismo, liberdade de ofender. E a gente sabe que não é, isso é apenas, essa é a retórica e ninguém está pedindo isso. A gente sabe que o que está em jogo é a liberdade de criticar, liberdade de questionar, é isso que está em jogo aqui. quando a gente fala em liberdade de expressão, são esses valores e o exercício da democracia por meio de expressar a opinião, é isso que está sendo violado, especialmente no Brasil. E o que o Musk está fazendo agora, o Elon Musk, é mostrar como parece que em alguns casos isso aconteceu. e é que eu entro na parte também do, agora ele fez acusações sérias, ele vai precisar mostrar as provas, porque até agora está no campo da acusação. Ele fez, apresentou, até onde me consta, nenhuma prova foi apresentada pelo Elon Musk. Claro que ele alega que os funcionários do X estão correndo risco de represália, até mesmo de serem presos, por isso que ele ainda não apresentou nenhuma prova, mas enfim, ele fez acusações graves e é preciso apresentar provas. Então ainda aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Mas voltando à questão da esquerda, é uma pena que a esquerda normalmente lutou tanto contra a censura, foram defensores da liberdade de expressão, especialmente durante a ditadura brasileira, e agora eles se opõem à liberdade de expressão e aplaudindo quando alguém tem a conta encerrada porque fez um questionamento e temos vários exemplos, o doutor Marco Sintra fez um questionamento e pronto, ele tem a conta desativada, ou então usou uma hashtag, ou então fez uma crítica, uma crítica, quem está no poder, quem é político, quem faz parte do governo, precisa ser criticado o tempo inteiro e não importa o lado. E esse é o que a gente vê então muito no debate atualmente, é o duplo padrão, a liberdade de expressão para uns sim, para outros não, a conta de um é desativada quando ele, quando é considerado que a pessoa usou aquele espaço para ofender alguém ou para agredir, mas o outro cara que daí é da esquerda que também fez a mesma coisa ou até pior e fez incitação à violência, aquele não tem a conta desativada, então cadê o critério? Deveria ser o mesmo critério para todos, é igualdade perante a lei, ou a lei vale para todos de forma igual ou não vale, então a gente vê muito desse debate e dessa defesa criteriosa da liberdade de expressão, para alguns sim, para outros não. Eu vou responder mais perguntas sobre o assunto porque é importante aqui. Rogério, assistiu sua palestra no Fórum da Liberdade, parabéns pela abordagem, em um país distópico como o nosso, liberdade não está distante demais, acredita que ainda teremos como reverter esse estado de coisas absurdas? O povo sonâmbulo irá acordar? A batalha pela liberdade ela é constante e vocês estão vendo a vigilância ela é necessária e é preciso que as pessoas expressem as suas opiniões, critiquem, questionem e apontem o dedo quando alguém está abusando sim do seu poder, isso faz parte da democracia, faz parte do estado democrático de direito, é importante que isso aconteça. Para mim, o Brasil, assim como qualquer país, a liberdade começa, eu diria, dentro de casa, você precisa praticar a liberdade no sentido de depender o mínimo possível do estado, então seja não apenas um defensor, mas um praticante da liberdade e busque exercer os seus direitos, busque expressar a sua opinião, mas claro, sempre, primeiro, preservando a sua família, o seu patrimônio, o seu trabalho, porque é isso que vai garantir que você consiga lutar pela liberdade, ou seguir lutando pela liberdade. E não é tão simples, algumas pessoas sacrificam tudo, trabalho, patrimônio e família, e eu não vou julgar o papel de cada um, isso cabe a cada pessoa, em cada momento de vida, mas são decisões muito delicadas que cada um deve fazer e cada um que deve pesar as consequências das suas ações. Alguns estão mais dispostos a ir mais longe, outros não, mas é preciso sempre manter a guarda elevada, manter o questionamento crítico, manter os ideais de liberdade e de responsabilidade, porque se a gente se calar e simplesmente aceitar todos os abusos, aí sim a gente vai acabar virando, a gente Brasil ou qualquer outro país, vai acabar virando um regime totalitário, infelizmente. Bom, vocês podem ver como eu sempre tenho muito cuidado com as palavras, com as minhas opiniões, da forma que eu comunico elas, não apenas porque eu sei da minha responsabilidade com todos vocês que estão aqui assistindo ou escutando e a influência que essas ideias podem ter em cada um de vocês, mas também porque o momento é delicado e isso por si só já fala muito do atual ambiente de ideias e de debate democrático no Brasil em que a gente precisa se pautar, a gente precisa muitas vezes se auto-censurar com receio de represárias, com receio de como a nossa opinião vai ser recebida e como pode haver alguma reação contra ela. Os tempos são complicados. Aqui uma da Invest Like a Girl sobre o mercado mas tem a ver com essa treta do Elon Musk e o judiciário brasileiro. Acha que isso faz preço ou já está na conta do Emerging Markets do gringo? Honestamente eu entendo que hoje faz pouco preço porque já é bem sabido eu diria que da maior parte dos empresários de quem investe aqui o que está acontecendo no Brasil isso é um ponto. Segundo que não acredito que esse evento possa trazer alguma ruptura institucional alguma ruptura política trazer mais holofotes sobre ações de autoridades mais visibilidade sobre tudo isso que está acontecendo é excelente mas eu diria que já está no preço de mercados emergentes não acho que vai fazer muita diferença para o gringo não aqui do mais um do Luciano será que o o X pode ser realmente banido ou o Musk preso bom primeiro o Musk preso não é devaneios de quem acha que tem alguma possibilidade dos Estados Unidos extraditarem o Musk não extraditaram nem outros exilados políticos brasileiros imagina o maior empreendedor da nossa geração um dos maiores das pessoas cinco pessoas mais ricas do planeta não isso não vai acontecer agora o X ser banido não me surpreenderia nada se o Musk for adiante e desobedecer essas ordens judiciais que segundo o Musk estão violando as leis brasileiras o X pode ser banido aqui do Will Ertz Lula baixando o preço da energia para manter popularidade Dilma 2.0 à vista não é Dilma 2.0 isso é a visão econômica do PT dos seus aliados sempre foi essa não há novidade Dilma bebe dessa fonte como mercadante como Mantega Arno Agostin e afins então não é nenhuma surpresa e infelizmente eram aquelas políticas contraproducentes que parecem funcionar no curtíssimo prazo claro no canetaço reduz a energia mas logo mais adiante um tabelamento de preços vai gerar escassez daquele bem e se fizer isso com a energia elétrica é o que aconteceu lá atrás gerou apagão vai gerar apagão agora também infelizmente aqui do março tendo em vista a postura do atual governo é hora de colocar tudo em BTC e dólar zero Brasil pra mim a pergunta está mal colocada não é tendo em vista a postura do atual governo é considerando a história brasileira sabendo que esses riscos sempre estiveram aí e com as eleições passadas esses riscos aumentaram e muito você jamais deveria ter tudo no Brasil então é a pergunta inversa será que eu deixo tudo no Brasil? não jamais seja com esse governo ou com o próximo seja ele qual for Brasil é Brasil é emergente demais pra apostar 100% com o seu patrimônio no futuro do Brasil e por sinal quem quiser como sempre eu coloco pra vocês a disposição os assessores da Liberta Investimentos quem tiver interesse em saber como ter conta lá fora como dolarizar patrimônio como selecionar uma carteira de ativos em dólar como pensar o seu patrimônio a sua carteira de investimentos link na descrição do vídeo converse com alguns assessores da Liberta pra orientá-lo melhor nesse processo e que não é um processo do tipo como sempre falo também dolarizar patrimônio tirar dinheiro do país não é operar câmbio eu não estou especulando ah o câmbio vai subir pra 6 ou vai de volta pra 5 não é isso é uma estratégia de proteção patrimonial de preservação de patrimônio de longo prazo de gerações e não apenas um trade cambial aí você muda o chip aqui uma do Luciano Rocha heaven do bitcoin semana que vem o que acha que pode acontecer com o preço nessa semana não tenho a menor ideia nem me preocupo com isso pra mim é mais um evento histórico e marcante sem dúvida da existência dessa tecnologia mais um marco mais um heaven e é o bitcoin que segue operando 24 horas por dia todos os dias da semana todos os dias do ano sem uma entidade centralizada coordenando as ações dos milhares milhões de voluntários que estão rodando essa rede isso pra mim que é fantástico então pra mim é mais um marco histórico nesse sentido agora preço não tenho a menor ideia aqui do Guvaes ouro subindo o que está acontecendo ou vai acontecer parte dessa alta do ouro é a inflação mais resiliente é o ouro como o refúgio de segurança será que é mais países comprando ouro nesse momento é China é Rússia imaginando um cenário de guerra que pode estourar especialmente no Oriente Médio já vamos falar mais sobre isso tudo isso é possível e por isso que eu sempre friso analisar o ouro apenas pela ótica da taxa de juros real é uma análise incompleta porque sim a taxa de juros real representa o custo de oportunidade já que o ouro não tem carrego não tem rendimento nenhum o seu custo de oportunidade é mais bem representado pela taxa de juros real do tesouro americano de 10 anos que é o TIPS Treasury Inflation Protected Security tesouro IPCA deles enfim se a gente olhar o TIPS nas últimas semanas até subiu um pouquinho não está caindo está subindo pois está subindo e o ouro batendo recorde é contraditório sim é contraditório por essa ótica do custo de oportunidade mas não é o único fator do ouro especialmente no curtíssimo prazo podem haver outras fontes de demanda como um seguro como a possibilidade de uma guerra maior alguma sanção financeira imagina por exemplo que até eu vou entrar no assunto alguém já perguntou agora que estamos alguns já prevendo que o Irã deve retaliar Israel que atacou a embaixada iraniana na Síria e matou membros da guarda revolucionária iraniana na embaixada do Irã na Síria e que por conta desse ataque de Israel Irã vai retaliar e possivelmente em território israelense vai que isso acontece faz todo sentido acumular ouro porque quais seriam as ramificações desse conflito bom se Irã entra no conflito daqui a pouco Rússia vai se aliar a Irã também assim como China possivelmente e se de alguma maneira China ajuda nem que seja militarmente mas financeiramente ajuda o Irã assim como a Rússia daqui a pouco a China também pode ser sancionada pelo Ocidente assim como a Rússia já foi desde que invadiu a Ucrânia em 2022 então para mitigar este risco eu China vamos comprar mais ouro vai que Rússia já está comprando então talvez parte desse movimento recente seja até esses países comprando mais ouro e não está nem olhando para carrego essa não é a preocupação mas sim uma questão geopolítica e o ouro tem esse componente geopolítico também de proteção então não é apenas uma jogada financeira é preciso analisar o ouro nesse sentido também então acho que eu respondi essa parte importante aqui do Ângelo o X deve criar um índice de democracia nos países onde atua quanto mais visibilidade a plataforma trouxer sobre as práticas de cada país melhor boa aqui do JC Zucco tesouro IPCA mais 6% ainda é recomendação forte para mim nunca é tesouro IPCA 6% é o 2035 é o 2045 para mim isso é papel de seguradora não é papel para o investidor segurar quer dizer quer dizer que eu estou com receio que o governo vai quebrar até lá eu não tenho a menor ideia mas eu não estou disposto a segurar esse papel por tanto tempo não quero correr esse risco por mais que o 6% de juros já seja um prêmio bem elevado ao longo do caminho muita coisa pode acontecer então eu não quero correr risco de IPCA mais 6% eu prefiro ficar longe disso bom em IPCA mais 6% mais curto aí poderia mas o mais curto não está 6% mas eu prefiro um ficar longe da curva longa de juros e dois na medida possível evite financiar o governo então escolha outro tipo de título vai ser algum se é renda fixa pega algum CDB de banco sólido que tampouco vai quebrar ou acha que um Itaú da vida vai quebrar não vai esqueça então eu prefiro alguma coisa nessa linha do que ir para um tesouro IPCA e mais também pela ótica financeira sim que IPCA mais 6 pode ser visto como oportunidade porque o espaço para alta desse juro é menor do que o espaço para queda é verdade 6% já está esticado agora o potencial máximo de upside de um tesouro IPCA mais 6 ele é menor do que o potencial de upside numa ação de empresa ou no próprio bitcoin ou qualquer outro instrumento que não tem limite de alta o IPCA qual é o limite o IPCA mais 6 vocês acham que tão cedo o 6% vai ir para 3% não vai vai para 4% no curto prazo acho difícil está com dificuldade de voltar para 5% então nesse cenário todo para mim tem pouco potencial de alta mesmo tendo esse rendimento excelente tem pouco potencial de alta prefiro se é para arriscar em posições de mais longo prazo vai para a bolsa vai para ativos que realmente tem um potencial relevante de upside e não este aqui uma do Pedro acha que na verdade não vai ter soft landing nenhum para o no landing então qual é a pergunta se a gente não vai ter nem o pouso suave ou nem vai ter pouso algum olha é possível que não tenha pouso nenhum assistam o vídeo novamente que eu publiquei no sábado sobre inclusive a inversão na curva de juros inflação de preços mercado laboral é um ciclo econômico sui generis único como todos costumam ser mas esse parece que tem mais particularidades assim que está atrapalhando uma análise mais definitiva do rumo da economia aqui do Ricardo existe interesse oculto do Musk em toda essa situação com o Alexandre honestamente para mim não o Elon Musk ele já tem tanto dinheiro tanto patrimônio e o Brasil financeiramente falando é irrisório para o Elon Musk qualquer represália que o governo brasileiro quiser fazer contra o Elon Musk no que tange a impacto financeiro econômico é peanuts não é nada aí ninguém vai conseguir dobrar o Elon Musk o Brasil não representa nada para o patrimônio do Elon Musk mas aproveitando a pergunta a gente vê também como em todo esse esse entreveiro né que começou na semana retrasada já com a divulgação dos Twitter files pelo jornalista americano Michael Schellenberger a gente vê o pessoal da esquerda né então isso é uma rede internacional da extrema direita se esquematizando e coordenando um ataque que foi planejado com antes cara não o próprio Schellenberger ele nem estava nesse debate ele era conhecido recentemente muito pela pelo seu ativismo ambiental ele é um ambientalista mas como ele diz é um ambientalista não alarmista escreveu um livro excelente chamado Apocalipse Nunca e ele foi convidado para vir para o Brasil na semana passada para participar do Fórum da Liberdade que eu também participei e lá pude conhecer o Schellenberger em pessoa e ele foi chamado para falar sobre meio ambiente não para falar sobre isso tanto é que foi uma surpresa para todo mundo porque quando ele estava chegando no Brasil para participar do Fórum da Liberdade ele publicou aquela thread aquele fio com as revelações lá os Twitter files do Brasil arquivos do Twitter sobre o Brasil então foi uma surpresa para todo mundo inclusive para os organizadores do Fórum que nem sabiam que ele estava prestes a falar sobre esse assunto tanto é que a palestra do Schellenberger no Fórum foi sobre o tema meio ambiente vocês podem acompanhar no YouTube do Fórum da Liberdade e depois fizeram tinha um palco secundário fora da plenária principal e aí usaram esse palco secundário para entrevistar ele sobre posteriormente sobre a questão dos Twitter files então não tem nenhuma nenhuma coordenação da direita internacional assim é tanta baboseira e claro nesse evento muitos liberais estavam lá alguns conservadores também deputados como o Marcel Van Hatten o Ricardo Gomes vice-prefeito de Porto Alegre e foi um dos presidentes do IEE que organiza o Fórum da Liberdade e claro naquele ambiente as pessoas se conhecem foram parabenizar o Schellenberger foram cumprimentá-lo conhecer mais do seu trabalho aí acaba surgindo a oportunidade de fazer uma entrevista com ele de fazer uma live junto no Instagram é muito mais ao acaso uma ordem espontânea do que algo deliberado que a direita internacional está tramando mas enfim é acabei me estendendo aqui na pergunta mais uma rapidinha aqui do Lucas dólares parando aqui no Japão o aumento de juros aqui deu errado não é o problema é que o aumento foi nada foi de menos 0,10 para 0 então saiu de negativo para 0 sendo que lá fora a taxa em dólar está em 5,5% ainda então significa que o Japão precisa subir mais os juros ou correr o risco do IEN se desvalorizar mais ainda aqui do Jonathan já viu o novo livro do Roger Ver Hijacking Bitcoin The Hidden History of Bitcoin é o livro do Roger Ver que era o Bitcoin Jesus então Jesus do Bitcoin sobre o sequestro do Bitcoin a história oculta do Bitcoin isso aqui é sobre a guerra civil do Bitcoin todo aquele debate sobre o aumento do bloco para mim ele está falando besteiras sem fim eu entrevistei ele naquela época tem entrevista minha com o Matthew Mezinskis no podcast Crypto Voices procurem lá Crypto Voices então vozes criptografadas Crypto Voices e coloquem Roger Ver foi em 2017 entrevistamos as principais figuras do Bitcoin naquele momento e o Roger Ver foi um deles e a gente discordou da tese dele na entrevista vocês podem ver lá então para mim é besteira mais uma do Jonas aqui o ZIG que é o Zimbábue e Gold a nova moeda do Zimbábue começou a circular nessa semana pode causar uma fuga das reservas de ouro do país se não há confiança no emissor da moeda sem dúvida se inundarem a economia com notas de ZIG e aquela paridade não se mantiver os cidadãos vão exigir a restituição e aí o que vai acontecer ou eles cortam o vínculo e acabam com essa conversibilidade e que vai ser o reconhecimento de que não era séria essa tentativa de ter uma moeda estável e eles mais uma vez enganaram os cidadãos e por fim aqui do Marco não desista desse quadro de perguntas é o melhor de todos muito obrigado Marco eu não vou desistir e com isso eu vou encerrar agora e eu agradeço a todo mundo que comentou eu fiz aquela pergunta no outro Ush Responde sobre se valeria a pena a gente manter o quadro ou não porque a gente está sempre discutindo como melhorar aqui o canal como trazer conteúdos relevantes como engajar mais como gerar mais impacto e é por isso que eu peço a vocês que se inscrevam no canal curtam também porque isso ajuda o Youtube a distribuir mais o vídeo mas como felizmente eu recebi tantos comentários e pedidos alguns desabafos emocionados para não acabar com esse quadro eu fico muito contente eu agradeço demais as manifestações de vocês e inclusive alguns fizeram esses pedidos ao vivo no Foro da Liberdade que eu pude encontrar muita gente foi muito bacana é sempre legal em eventos presenciais a gente poder trocar ideias com vocês que estão aqui acompanhando o nosso trabalho muito gratificante então não se for para o bem e a felicidade geral da nação o Urge Responde seguirá então não acabaremos com ele o quadro segue sem nenhuma data de fim então espero que tenham lavado as louças curtam esse domingo em família com seus amigos e que mais? eu acho que é isso enfim espero que tenham gostado de mais um Urge Responde e voltamos no próximo valeu obrigado e voltamos no próximo